Sabe aquele dia que tu acorda e aí você tá na correria, né? Sempre é o lance do atrasado, por que será, né? Sou uma pessoa o quê? Atrasada. Fala, galera! Tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje, eu vim aqui pra te falar três peças que todo homem deve ter até 2023. Ou seja, se você estiver vendo esse vídeo antes de 2023, vem do futuro pra te dizer que você precisa ter essas três peças. Se você estiver assistindo em 2023, você já sabe. Quer dizer, você deveria saber. Então, primeira peça é uma camiseta preta ou branca básica. Gente, camiseta preta e branca básica. Todo homem deve ter no guarda-roupa se você ainda não tem uma. Você precisa ter. Por quê? Isso vai te dar uma versatilidade muito grande no teu guarda-roupa pra você montar looks básicos ali no dia a dia, looks minimalistas, looks assim, tipo, Cara, hoje eu tô na correria, não tô conseguindo parar pra pensar no que eu vou vestir. Cara, pega uma camiseta preta ou pega uma camiseta branca, bota uma calça jeans, um tênis branco que, ó, foi! Você não precisa investir muito tempo ali e tal, de repente, na correria. Eu confesso que, às vezes, eu faço isso. Tem dia que, às vezes, sei lá, tipo, acordei atrasado, tenho algum compromisso, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não posso ir mal arrumado. Cara, eu pego uma camiseta preta, coloco uma calça jeans, coloco um tênis robusto, boto uns acessórios, boto um óculos, às vezes boto uma toa com boné e, ó, fui! Cara, a camiseta branca e a preta, ela não te dá aquela dificuldade, tipo, Cara, o que eu vou combinar? Vai ficar muito fácil de você combinar se você tiver com uma camiseta preta ou uma branca. Então, você precisa de uma. E aí, a minha dica é que, já que a camiseta preta e branca, além de ser uma peça que você deveria ter no seu guarda-roupa, pelo menos até 2023, você precisa ter essa camiseta. Na real, você precisa ter essa camiseta pra ontem. Porque essas são camisetas atemporais. Ou seja, camiseta preta e camiseta branca são camisetas que nunca saem de moda. Entra tendência, sai tendência, entra estação, primavera, verão, outono, inverno. A camiseta branca e a preta, ela vai estar ali juntinho com você. Então, é interessante você investir em uma que tenha qualidade, conforto, bom caimento e corte. Ela precisa reunir tudo isso daqui, porque você vai investir numa peça que tu vai usar a vida inteira. Porque quando a sua camiseta preta ou a branca fica ruim, fica desgraçada, fica desbotada, você precisa o quê? Comprar outra pra colocar num lugar. E é aí que eu quero te dar uma dica extra aqui nesse vídeo. Olha que eu ainda nem falei sobre as outras duas coisas que você precisa ter. Mas a dica extra que eu quero dar aqui é essa camiseta preta aqui, tem a branca também, que é uma camiseta de uma marca que usa tecido tecnológico. Ou seja, além de não amarrotar, é um tecido anti-odor, anti-bacteriano. Se ela é anti-bacteriano, ela é obviamente anti-odor. Porque o que causa um mau cheiro nas roupas são as bactérias. E aí, né, no que a gente vai suando no dia a dia, ela é anti-bacteriano. Então, ela não vai deixar aquela catinga na tua roupa. Essa camiseta aqui que eu tô mostrando pra vocês, eu já tenho ela há mais de um ano. E olha só como que ela tá preta. Eu até tô gravando esse vídeo aqui com essa camiseta cinza aqui, pra vocês verem a diferença. Olha só, a preta continua sendo preta, beleza? E a cinza é essa daqui. Tanto essa preta como a cinza, elas são da Insider, que é uma marca que reúne tudo isso que eu falei aqui. Qualidade, caimento, bom corte. É uma marca sustentável, tem ótima qualidade. Então, sustentável porque ela se preocupa com descarte. Então, se é uma camiseta que você vai usar durante muito tempo, Porque ela não vai desbotar, não vai ficar esgaçada. Gente, sério, olha essa gola aqui. Ela tem mais de um ano, essa camiseta. E eu uso direto. Lá na Insider, que eu tô deixando o link aqui na descrição do vídeo, Essa camiseta aqui, ela é a Tech T-shirt, beleza? O tamanho dessa aqui, que eu tô vestindo, ela é a P. E essa daqui, ó, também é a P. E tem um cupom de desconto lá no site da Insider. Te dá 12% de desconto na compra de qualquer produto lá. Tipo, ah, você entrou, viu que tem cueca lá e tal, que também são muito boas, por sinal. Só usa cueca da Insider. E aí, não, não quero comprar a camiseta que ele falou, mas quero comprar a cueca, ou a meia, ou a bermuda. Cara, esse cupom tá valendo pra tudo. 12% de desconto, aproveita, beleza? Segunda coisa, segunda peça que você precisa ter até 2023, é um boné que seja básico e neutro. Por quê? Sabe aquele dia que tu acorda, e aí você tá na correria, né? Sempre é o lance do atrasado, por que será, né? Sou uma pessoa o quê? Atrasada. Gente, sério, eu me atraso muito pras coisas. Isso é um defeito, óbvio, né? Não tem nem como forçar o atraso pra uma qualidade. Porque não é. Atraso é defeito e sempre será. Tipo, tá naquela correria, sei lá, o cabelo tá estranho, não dá tempo de pentear. Cara, eu boto um boné e pronto, olha só. Posso tá com o cabelo zoado que for aqui por baixo, que eu tô como? Nem parece que eu tô com o cabelo zoado. Então, é uma peça que você precisa ter no teu guarda-roupa, mas que seja um boné neutro, tá? Não adianta você ter um boné, sei lá, de repente amarelo, vermelho, porque aí na hora da correria vai te dar trabalho. Mas se tirando a correria, né, de repente, não sei, o dia que, sei lá, o seu cabelo tá grande, você precisa cortar o cabelo, não deu tempo de ir na barbearia, sabe? O cabelo perdeu o corte. Ou é aquele dia do bad hair, né, que é o dia do cabelo ruim. Você acordou, o cabelo tá de mal, nada faz dele ficar bem. Bota um boné e vai ser feliz. Então, assim, essa é a segunda peça que você precisa ter no teu guarda-roupa até 2023, se você não tem um boné que seja neutro. Igual esse aqui, que ele é azul marinho. Cara, esse boné aqui, ele combina com tudo, porque a cor dele é uma cor neutra. Então, vai pro azul marinho, preto, marrom, marrom bem fechado, no caso, sabe? Cores neutras. Terceira peça que você precisa ter no teu guarda-roupa até 2023 é uma bermuda preta. Gente, a bermuda preta é aquela bermuda que salva o look quando a gente tá, sei lá, ó. Vou dar aqui duas situações que a bermuda preta salva o look. Cara, quando você tá com aquela camiseta estampada e que você fica assim, gente, com que que eu vou combinar essa camiseta estampada? E aí, ou então essa camisa, eu tenho uma camisa de onça, né? Animal Print, que às vezes você fala assim, meu Deus, com que que eu vou combinar Animal Print? Cara, uma bermuda preta, se é um dia quente, um dia frio, você vai botar uma calça. Se é um dia quente, você vai botar uma bermuda, então vou chutar na bermuda, porque assim a gente atinge a maior parte do Brasil aí, que nem todos eles têm um inverno muito rigoroso. Então, cara, uma bermuda preta. Camiseta estampada, eu falei da Animal Print, mas, gente, qualquer estampa. Uma camiseta colorida, sei lá, se tá com uma camiseta amarela, com que que eu coloco? Uma bermuda preta. Uma camiseta rosa. Uma bermuda preta. Então, assim, a bermuda preta é aquela peça coringa no nosso guarda-roupa, que ela vai salvar a gente quando a gente tá com aquela peça que a gente não sabe muito com o que combinar. Vai com a bermuda preta, um tênis, sei lá, um tênis branco. Fechou. Não vai ter erro você fazer essa combinação. Então, é isso. Uma bermuda preta. Inclusive, essa que eu tô mostrando aqui, também é da Insider, e ela tem todos os benefícios que a camiseta que eu mostrei aqui tem. Ela não é marrota, anti-odor, antibacteriano, alta durabilidade, e o melhor, o tecido dela tem elastano. Isso é ótimo. E é muito engraçado, né? Porque tu olha essa bermuda assim, tu não diz que ela tem elastano. Ela tem 92% poliamida e 8% elastano. Confortável demais essa bermuda aqui. E aí, é a terceira peça que tu precisa ter no teu guarda-roupa até o final de 2023. E esse vídeo aqui, ele é uma continuação de um vídeo que eu postei aqui no canal, de 5 peças que você precisa ter até 2022, que é esse ano que eu tô gravando esse vídeo aqui. Vou deixar esse link aqui no card, vou deixar aqui no fim da tela também. Vai lá, dá uma olhada, porque são peças que você vai montando o teu guarda-roupa ali de uma forma que ele fique prático pro teu dia-a-dia, que você não vai perder muito tempo, né? Pra você que às vezes não tem, ou você que não curte, perder muito tempo, né, escolhendo o look. E também pra você que quer ficar estiloso. Porque assim, são peças básicas no sentido de... Essa daqui, tipo, essa camiseta aqui é uma camiseta básica. Mas as 5 peças que eu tô falando lá naquele vídeo não são peças básicas. São peças que vão te dar estilo. Então, peças que fazem parte do grupo de peças que você precisa ter no teu guarda-roupa pra ter um guarda-roupa versátil e estiloso ao mesmo tempo. Então, vou deixar aqui no card, vai lá, dá uma olhada. Lembrando que deixei aqui na descrição do vídeo o link da Insider, cupom de desconto, vai lá. Se você assistiu esse vídeo até aqui, até o final, comenta aqui embaixo a data do dia de hoje que você tá assistindo esse vídeo, beleza? Comenta a data de hoje que eu quero saber quem tá assistindo no presente, no futuro e quem sabe no passado. Dê um Black Mirror aqui. É isso, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Fui! Fui!